A atriz esteve a conversa com Filomena Cautela no último programa, abre aspas, 5 para N-O-I-T-E, fecha aspas. Daniela Rua, de 34 anos de idade, está atualmente em Portugal a propósito da Eurovisão, evento em que será apresentadora, e aproveitou a estadia para ir ao programa, abre aspas, 5 para N-O-I-T-E, fecha aspas. Espreite, Daniela Rua comete erro, abre aspas, estou tão cansada, fecha aspas. A atriz que faz sucesso na série, abre aspas, cis, Los Angeles, fecha aspas, da C-D-S, falou precisamente sobre este projeto e partilhou alguns pormenores curiosos sobre as gravações. Daniela é casada com David Eusen, um dos duplos da trama, o que torna tudo muito mais desafiante e interessante. Questionada sobre se já tinha dado uma, abre aspas, poça, fecha aspas, ao marido na série, a atriz respondeu, abre aspas, quando nós fazemos algumas cenas com os duplos, se eu tenho que dar um pontapé no meio das pernas de um homem a uma fita que eles põem dentro das C-A-L-C, cedilha A-S, fecha aspas, começa por explicar. Recorde que Daniela Rua e David Eusen são casados desde 2014 e em comum tem dois filhos, River, de 4 anos, e Sierra, de quase 2. Leia também, afinal Daniela Rua não foi convidada para apresentar o Festival da Eurovisão.